No inquérito da promotoria, as fotos da irresponsabilidade. São festas com fogos de artifício, drogas consumidas a noite toda. E tudo isso em postos de combustíveis de São Luís. O Ministério Público quer impedir que as festas em lojas de conveniência continuem. Três postos foram fechados e um empresário processado. Nós identificamos 11 postos de gasolina em que ocorriam verdadeiras festas no horário noturno, principalmente nas madrugadas, quando pessoas dirigindo veículos equipados com equipamento de som de alto volume, alta capacidade, se dirigiam até esses postos de gasolina e, utilizando áreas destinadas ao abastecimento, promoviam verdadeiras festas em cima das bombas de gasolina, dos tanques de gasolina. A promotoria quer saber se funcionários dos postos estão envolvidos com o tráfico de drogas aos frequentadores e se os próprios donos dos estabelecimentos estão incentivando as festas. Estamos já recomendando à Polícia Militar que não prendam mais somente os playboys, os frequentadores que têm essa conduta. Mas onde houver o nexo de causalidade entre o comportamento do gerente ou do dono do posto de gasolina, com essas condutas, que eles também sejam conduzidos, no caso, à noite, ao plantão mais próximo. Uma lei de setembro de 2009 proíbe qualquer tipo de evento nas áreas próximas às bombas, o que nunca foi cumprido. O presidente do Sindicato dos Revendedores diz que apoia sim a ideia, até porque os empresários não querem ter prejuízos. Nenhum empreendedor quer tumulto dentro do seu negócio. Nós apoiamos a iniciativa do Ministério Público, porém, temos que ter diálogo com o Ministério Público, com as autoridades constituídas e com a população, de um modo geral. Obrigado.